Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A Cintura de Mato, a Cintura de Mato, a Cintura de Mato. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil e foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e 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 foi criada no Brasil. A Suzana Netinho foi criada no Brasil e 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 foi criada no Brasil. O que é isso? 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 O que é isso?